Toda vez é sempre assim Ela fica acanhada Diz que tem muita vergonha Não consegue fazer nada Ela é novinha Ainda não pode meter Mas existem coisas que você pode fazer Ela é novinha Ainda não pode meter Mas o Tiaguinho Diz o que tu vai fazer Encosta na pica menina Sarra gostoso segura Faz um carinho na ponta Bota na boca e chupa Encosta na pica menina Sarra gostoso segura Faz um carinho na ponta Bota na boca e chupa Encosta na poxa na poxa na poxa na poxa na pica menina Costa na poxa na poxa na poxa na pica menina Bota na boca e chupa Bota na poxa na poxa na poxa na pica menina A joelha se prepara e faz um boquete E faz um boquete bom E faz um boquete bom Toda vez é sempre assim, ela fica acanhada Diz que tem muita vergonha, não consegue fazer nada Ela é novinha, ainda não pode meter Mas existem coisas que você pode fazer Ela é novinha, ainda não pode meter Mas o Tiaguinho diz o que tu vai fazer Encosta na pica menina, sarra gostou, segura Faz um carinho na ponta, bota na boca e chupa Encosta na pica menina, sarra gostou, segura Faz um carinho na ponta, bota na boca e chupa Encosta na pica menina Encosta na poxa na poxa na pica menina Encosta na poxa na poxa na pica menina Bota na bota na bota na boca e chupa A joelha se prepara e faz um boquete A joelha se prepara e faz um boquete bom Vem, 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 vem Faz um boquete bom Vem, 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 vem Faz um boquete bom Tchau, tchau.